Oi, bom dia meninas! Acordei hoje nessa segunda-feira, dia 21 de agosto, determinada a dar uma mexida aqui no meu quartinho, no meu ateliê. Ateliê fica mais chique, né? Mais bacana dizer ateliê, madalê. E eu vou mudar algumas coisas, vou tirar algumas coisas do lugar. Antes a minha máquina ficava aqui, ó, a máquina de costura, mas eu senti que tava ficando muito escuro e tava meio abafado. Então, eu vou botar ela pra cá, onde ela era antes, e a minha mesa, eu vou tentar deixar ela no meio que eu possa circular. Essa é a minha ideia, então, eu vou ver se vai dar certo. Então, essas coisas que estão aqui, ó, aquele balcão lá, este aqui, eu quero botar ele pra cá, vou botar eles pra cá. Ou assim, nessa parede aqui, nessa, ou ali. Eu vou ver como é que vai ficar, se vai dar certo ou não. Então, antes de continuar, eu vou dar uma varrida, tirar essa sujeira toda. E depois que eu terminar, se der, como é que vai ficar com esse tal, eu mostro pra vocês, tá bom? Oi, dando continuidade ao vídeo que eu fiz sobre a mudança, eu mudei tudo. Tudo que tava pro lado de cá, ó, tava nessa parede aqui, onde aparecem meus trabalhos. Eu botei pra cá, onde tava a mesa de corte e a máquina. Olha como escurece aqui, tá? Aí, o armário tava naquele, no armário tava nessa ponta aqui. E eu botei ele pra cá. Porque eu uso muito pouco esse armário. Não abre e fecha ele o tempo todo. Aí, botei a bagunça aqui. A mesa de corte aqui. Olha a claridade que tem. Até o brilho fica diferente. Aí, eu vou, tirei tudo que tava aqui de, de material de, tipo, escritório. Coisinha que eu usava. E eu expus algumas peças minhas, ó. Deixei exposto. Aqui é o último vídeo que eu fiz. Aí, aqui, as coisinhas pra mesa, pra pôr panela. Coisa quente em cima da mesa. As luvas. A bagunça em cima da mesa. Um trabalho que eu fiz, baseado numa técnica que a Fá Giandoso ensinou. Aqui foi um vídeo que eu fiz, que é o do Showfly. E a mesa de costura. Mas, a diferença da claridade aqui. Deixa eu andar. Eu vou me posicionar nessa aqui, ó. Tem uma claridade muito boa. Uma luminosidade muito boa. Tá? E aí, ficou bem em frente à janela. Tem esse arzinho gostoso. Então, essa foi... Na verdade, eu tirei de um lado pro outro, né? Mas, eu gostei mais desse, por causa dessa claridade. E vai mudar esse visual aqui, ó. Ficou bonito, assim. Deixa eu dar uma... Uma... De longe. Aquela parede que eu tinha pintada, já tinha feito aquele detalhe. Não tem importância. Depois, qualquer coisa, eu pinto de novo. Lá tem uns quadrinhos que eu fiz. Algumas coisas. Uns enfeites aqui, ó. Que eu fiz pra pôr. Com o retalho de jeans aqui também. Mas, tudo vem agregar. Tudo vem a... Vem deixar o ambiente que a gente fica trabalhando mais interessante. A minha janela. Lá o computador. O meu note. E... Meus estudos lá. Lá em cima tem aqueles livros que eu vou doar. Tem um pouco de tecido. Um pouco de feltro. E é isso. Então, a modificação foi essa.